Olá pessoal, tudo bem? Esta é mais uma aula do Balá da Cidade online. Estamos dando sequência ao ciclo de alongamentos intermediário. Na aula passada, nós terminamos em uma posição de compensação, de descanso, que foi esta daqui. Podemos começar com ela. Sobre os joelhos, cabeça ao chão e coluna bem arredondada. Alguns segundos, uma posição bem tranquila. Aí voltamos, desenrolando a coluna, deixe a cabeça bem solta. Colocando vértebra por vértebra, ombros e a cabeça por último. Ok? Muito bem. Agora, nossa sequência, nós vamos fazer uma sequência onde a posição de base, de início, será sobre os joelhos. Nós começamos sobre os joelhos, joelhos paralelos, seguindo a linha das pontas do ilíaco. Ok? Tá? Então, primeiramente, levamos o pé direito lá na frente e flexionando a perna. Tá? Bem paralelo, na mesma linha da ponta do ilíaco. Aqui. Flexione, respire, tá? Mantenha a coluna bem ereta. Isso. Alguns segundos, depois volte. É bem simples, tá? O próximo eu vou mostrar em diagonal para que você tenha mais noção da posição. Pé esquerdo, lá na frente, olha. Você vai flexionar e alongar toda essa linha, todo esse alongamento aqui, posterior e anterior da perna que está posicionada sobre o joelho. Coluna bem ereta, mantém a pose. Fique alguns segundos. Bom. Depois retorne tranquilamente. Tá? Lembre de fazer esses exercícios sobre uma estrutura, um tapete, um capete. Se você não tiver nada disso, use aquela almofada, use uma almofada, você pode apoiar o joelho sobre ela, tá? Para ter um pouquinho mais de conforto, tá? Para não machucar o seu joelho. Tá bem? Vamos para o segundo exercício, então. Sobre o joelho. Os joelhos, né? Paralelos. Vamos lá na frente. Apoie bem. Flexione. Agora atenção. Estamos com a perna direita alongando a frente, tá? A mão esquerda vai sair da posição e vai pousar no chão, bem ao lado do pé. Tá? Bem próximo ao pé. Aí você vai apoiar os dedos do pé esquerdo no chão e vai alongar a perna desse jeito. Lá atrás, procurando alongar ao máximo. Mostrando em diagonal rapidamente. Você apoia a mão esquerda, apoia os dedos do pé e alonga a perna. Lá, dessa forma. E por último, se possível, você vai fazer isso, ó. Vai fazer uma rotação e tentar olhar o teto. Ok? Depois volta a cabeça, flexiona o joelho, apoia o pé, volta a mão e volta o joelho. Ok? Pé esquerdo lá na frente, postura, coluna ereta, alongamento anterior e posterior, mão direita ao lado do pé, apoia o pé, alongue a perna, tá? Aí, inspira, solta o ar, tenta olhar o teto. Volto devagar, flexiona o joelho, volto a mão e voltou o joelho à posição. Descanse alguns segundos, respire e vamos para o próximo exercício. Agora aqui, partimos sobre os joelhos, mão na cintura, certo? Agora, a perna, ao invés de ir à sua frente, ela vai alongar na diagonal, tá? Só isso nós vamos fazer, tá? Um pouco diferente. Ok? 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 Aí, voltamos e posicionamos o joelho novamente. Para a outra diagonal, a mesma coisa. Tá? Preste atenção, é um pouco diferente, tá? Do exercício anterior. O exercício anterior eu alonguei paralelo, só para que vocês tivessem noção do ângulo e do movimento. Dessa vez, a gente começa o paralelo de frente e alonga em diagonal. Tá? Bom. Voltamos e apoiamos novamente. Muito bem. Descanse alguns segundos. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos partir da posição de quatro apoios e vamos fazer o movimento do gato. Tá? Inspire, olhando para frente. Solte o ar, levando a bacia para frente. Volte, arredondando a coluna, baixando a cabeça e olhando lá entre as pernas. E volte, inspirando novamente. Vamos fazer três repetições. Inspire, solte o ar, leve a bacia para frente. Alongue, arredondando a coluna e baixe a cabeça. Quase tocando o queixo no externo. E volte devagar, inspirando. Eu vou mostrar a última vez. Em diagonal. Olhando para frente, inspiro. Solto o ar. Coluna bem arredondada. Volto, expirando. Ok? Faremos agora uma sequência de compensação. Certo? Na posição de quatro apoios, nós damos uma avançada com a mão lá na frente, com a outra deixando bem paralela. Aí nós vamos inspirar, vamos baixar as costas, baixando o peito, o queixo em direção ao chão, estendendo bem os braços. Pés e joelhos bem paralelos. Ok? Aí, em seguida, nós trazemos o braço direito e cruzamos por baixo da axila esquerda, alongando bem longe, com a palma da mão para cima. Respirando. Trazemos de volta, levamos a mão lá na frente novamente, trazemos o braço esquerdo e fazemos o mesmo. Olha. Palma da mão para cima, braço bem estendido, o outro braço direito bem estendido lá na frente, alongando bem. Alongando bem a coluna, as costas, os pés e os joelhos estão separados na linha do ilíaco. Ok? E aí voltamos. Voltamos. E finalizamos a nossa sequência de hoje. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula com vocês aí de casa. Um forte abraço a todos.